Está no ar, Idoluski! É invocada, Um pingente dojiével, Ouçam uma oração, Sinto problema no céu! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem gosta de rodeio, Bate forte com a mão! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinto o clima, é dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de delirio Uma beca empolgada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Se o brumbena sou do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Muito bem, galera de cowboy Galera de pião Galera do Ídolos Kids Esses são os seis candidatos que se apresentam hoje Galera do Ídolos Kids Galera do Ídolos Kids Galera do Ídolos Kids Obrigado.